E passou? Ele sai devagar O Paulo Ele vem com mais balada Ele vem devagar aqui Para ganhar potência Por isso que é o Nicolás Peixe Mas ele passou né? Tomou um X Mas a proposta é um passar a outra O que é? Não sei qual é a proposta Não sei o que é Não sei qual é Mas ele vinha Mas ele se pode Talvez que ele vinha Vamos ver Vamos lá Vá naquela porta A gente vai ficar Não vai ficar Devezo Ah Já